Olá amigos do Mosaico, boa noite! No programa de hoje vamos falar de Yom Kippur, conversar com Rabino Ventura, ver o Cine Raízes do chefe Breno Lerner e muito mais. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. E no oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gotthoff. Rony, é com você! Acabei de voltar de Budapeste, a capital da Hungria. Todo mundo que vai para lá tem uma coisa muito interessante para contar. Olha, de um lado fica Buda e do outro lado do rio fica Budapeste. Sei, tá. A verdade é que Budapeste é uma cidade lindíssima, das poucas que rivalizem beleza com Paris. Ela também rivalizou com os franceses no tratamento dado aos seus judeus durante a Segunda Guerra. Como vocês devem se lembrar, o exército francês se rendeu à Alemanha em seis semanas. Uma vergonha se a gente pensar que os nazistas precisaram de quatro meses para acabar com a resistência dos judeus desarmados e fechados no gueto de Varsóvia. Mas vamos voltar à Hungria. Ela se juntou ao eixo Alemanha-nazista-Itália-fascista em novembro de 1940. Os húngaros ajudaram com prazer a deportar, em, se eu não me engano, três meses ou quatro meses, 440 mil dos 800 mil judeus cujas famílias viviam lá há centenas de anos, direto para os campos de extermínio de Auschwitz-Birkenau. Não há monumentos gigantescos para lembrar o Holocausto, mas há um, as margens do Rio Danúbio, criado em 2005 pelo diretor de cinema Khan Togai e pelo escultor Giula Power, que é fortíssimo e emocionante na sua simplicidade. São pares de sapatos da época que foram metalizados e fixados na calçada que beira o Rio Danúbio, perto do parlamento, lembrando os 20 mil judeus que foram mortos ali no final de 1944 pela milícia fascista. Os judeus tinham que tirar seus sapatos, que depois eram vendidos, e, em seguida, eles eram fuzilados. Seus corpos desapareciam, levados pelas águas do Danúbio. Olhando para a frente, Budapeste tem ótimos mil folhas, 100 mil judeus e a grande sinagoga com 5 mil lugares, reconstruída depois da queda do nazismo, uma das maiores do mundo. O Mosaico foi acompanhar o Cine Raízes, uma experiência gastronômica com o chefe Breno Lerner e Gabriel Zitune, trazendo histórias e sabores de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Vamos assistir! Amigos do Mosaico na TV, que tal uma experiência gastronômica? Estamos aqui na Unibis Cultural para acompanhar o Cine Raízes, acompanhado do filme Abe e, logo em seguida, histórias e sabores de Rosh Hashanah com o chefe Breno Lerner e Gabriel Zitune. Vem comigo! No filme, Abe, um menino de 12 anos, mora no Brooklyn, em Nova York, com a mãe judia, de origem israelense e o pai palestino, de origem muçulmana. O garoto, aprendiz de um chefe de cozinha brasileiro, ama gastronomia e tenta usar desse artifício para manter sua família reunida. Eu achei um filme muito bonito, muito sensível e a história também do professor brasileiro, eu adorei a experiência, sobretudo da história do conflito dos dois, eu achei muito bom. Só de assistir Abe já deu água na boca, né? Então vamos agora para a parte prática, sabores e histórias de Yom Kippur e Rosh Hashanah, agora com o chefe Breno Lerner e Gabriel Zitune. Vem comigo que eu não vou perder essa! Bem, hoje nós tivemos uma tarde muito feliz, porque a nossa ideia era fazer pratos da culinária Sepharadi e Askenazi. Do lado Askenazi, nós fizemos um iur, a penicilina judaica, todavia não de frango, mas um iur vegetariano. E o kneedler, os bolinhos que vão no iur, nós ensinamos o pessoal a fazer recheado com tâmaras ou recheado com nozes, para dar um toquezinho, um sabor especial. E a sobremesa também foi Askenazi, foi a famosa compote, com E no fim. Uma compota de frutas secas, que é uma sobremesa muito tradicional no mundo Askenazi. Na realidade são dois tipos de pratos Sepharadis, especificamente. Um prato na realidade é o kibe vegetariano, que eu criei em função da minha filha, que é vegetariano, então ele se chama kibe tatiana, entendeu? Por conta dela. E o outro prato é um filé de peixe, que normalmente é feito o gefiutifiche Eskenazi. A gente faz a moda Sepharadis com, se chama peixe taratô, que é o peixe cozido, é frito na cebola, no alho e depois vai um molho de gergelim por cima. Eu acho, sim, que foi uma combinação muito especial essa do filme com a culinária aqui desses dois chefes maravilhosos. Um maravilhoso ano novo, um ótimo rocha-xaná, lexaná, tová, umetuká. Sejamos todos inscritos no Livro da Vida. Para vocês, meus queridos amigos, um xaná tová maravilhoso e aproveitem, raciocinarem a respeito dos pratos que eles precisam se conversar. Então façam igual nós fizemos, uma culinária mista Eskenazi e Sepharadis, que vocês terão muito sucesso. Um ano novo doce para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fumos! Estamos nos aproximando de Yom Kippur, a data mais importante do nosso calendário. E o quiz de hoje traz esse tema. Solta a vinheta! Qual o nome de uma das preces tradicionais de Yom Kippur? A. Kol Nidrei B. Shalom Alehrim C. Bashaná Rabá B. Maanishtaná As cinco primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Sr. Mosaico. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais. Estamos nas ruas de São Paulo e vamos parar algumas pessoas para provar os nossos sonhos. Vem comigo! Juliana, você gosta de sonho? Eu amo! É muito saboroso. Principalmente esse recheio. Então vamos ver, porque agora você vai provar o melhor sonho da sua vida. Bora lá? Certo. Vamos lá. Maravilhoso. Você acha, por exemplo, que é igual de um sonho de padaria? Não. É mais leve. A massa é muito mais leve. O recheio também tem, como eu te falei, na medida certa do açúcar. Não, não é doce. É na medida certa. Muito mais gostoso. E aí, vai resistir? Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 1018. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles. Dos profissionais, que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial. E dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Todo mundo está sabendo do terremoto que atingiu o Marrocos. Nós vamos conversar com quem acaba de chegar de lá. Eu imagino que vocês sabem que a comunidade do Marrocos, a comunidade judaica do Marrocos, remonta à época da destruição do primeiro templo. Não é à toa que há uma série de sinagogas no Marrocos. E o Marrocos é um desses países que, historicamente, sempre recebeu bem os seus visitantes judeus. Nós temos a oportunidade de conversar de novo com o Rabino Ventura, porque ele acabou de ser uma espécie de repórter especial, por acaso, do mosaico em Marrakech, por conta do terremoto que acabou de acontecer ali. Rabino, onde você estava no momento do terremoto? Quando eu estava em Marrakech, que foi uma cidade bastante atingida, eu estava no hotel e era sexta-feira à noite, era Shabbat. Já tínhamos jantado, já tínhamos feito as nossas preces, e aí eu estava mexendo em alguma coisa na prateleira, quando, de repente, eu ouço aquele som junto com o tremor. Mas a primeira coisa foi o som. O som é mais rápido do que a matéria. E, por um milionésimo de segundo, eu tive a impressão de que fosse a música que estava tocando ali, o baixo da música, que estava muito alto. Mas, logo depois, a gente começa a sentir o chão realmente como uma gelatina. O que é absurdo, né? Porque o chão é a coisa mais firme que a gente tem na nossa existência. E, de repente, o chão está balançando. E minha esposa começa a chamar meu nome, e aí eu pego a mão dela e falo, vamos embora. E a gente estava no terceiro andar, a gente, obviamente, saiu correndo pelas escadas, várias pessoas correndo, e, de repente, começa a despencar um pouco do teto aqui e ali. E tiveram várias rachaduras no hotel, tiveram aparelhos de ar-condicionado que se soltaram, banheiras que se soltaram. Mas, graças a Deus, assim, nenhum ferido sério no hotel. E a gente passou a noite na piscina, né? A piscina no centro do hotel, com bastante preocupação. Até porque haviam notícias de que podia ter a réplica do terremoto, né? Daqui meia hora, etc. e tal, pode ter uma réplica. E, obviamente, haviam medo que, eu sei lá, que a piscina estourasse, tanta coisa pode acontecer. Mas, graças a Deus, a gente passou de forma segura, né? Esse dia. E aí, no domingo, a gente voltou para o Brasil. Eu ouvi que a Medina, que é a grande atração de Marrakech, também apanhou. Sim. Muita coisa caiu? Bastante. Bastante? Bastante. Eu não voltei para Medina. Medina, para quem não sabe, é a cidade murada. Uma cidade com uma muralha que remete a dois mil anos atrás, né? Eu não voltei para lá, mas, obviamente, depois ouvi nas notícias. E caiu muita coisa na Medina. Inclusive, assim, a sinagoga também ficou danificada. Uma sinagoga maravilhosa, do ano de 1492. E está dentro da Medina. Está dentro da Medina, é. E, de fato, assim, uma grande parte da destruição se deu, por um lado, a antiguidade de várias construções e a precariedade do seu material, né? Mas muita gente, como todo mundo viu na mídia, ferida, desabrigada, muita gente perdeu casa. E eu falo que, do ponto de vista físico, nós ficamos seguros, mas, do ponto de vista emocional, a gente ficou muito triste por aquelas pessoas que estavam ao nosso redor. Me conta um pouco dessa sua viagem. Você esteve em Meknes, você esteve em Casablanca, você esteve em Fez, você esteve em Marrakech. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz há mais tempo para o Egito e eu me dei conta que, quando você conversa com as pessoas na rua, se você diz que você é judeu, a vida continua. Eu sou muçulmano, eu sou cristão, eu sou judeu, não tem muito problema. Parece que o problema sempre é institucional, parece que é sempre os poderes que acabam, por alguma razão, se desentendendo e conflitando. Você teve essa impressão também de boa recepção no Marrocos? Olha, eu vou te falar, eu tive uma sensação de estar em casa. Foi mais do que uma boa recepção. Talvez isso remeta à minha origem paterna. O meu pai é egípcio, mas o meu DNA, pela parte do meu pai, além da Itália, que eu falei bastante nos últimos tempos, vai desde a Mesopotâmia, ou seja, desde a Babilônia, antes até, desde o Irã, por todo o norte do Oriente Médio, até Marrocos. Então, eu tenho uma origem naquela região ali. Eu falo um pouco de árabe também, então isso ajudou bastante. Principalmente quando as pessoas olham uma pessoa com a minha cara, com o meu rosto que não é local, apesar da minha origem, porque o meu rosto é completamente da minha mãe, que é polonês. E aí eu chego lá e começo a falar árabe. Então, isso já deixa as pessoas muito felizes. E quantas vezes que eu fui abordado nas ruas por estar de quipá. E as pessoas, os vendedores, que falam todos os idiomas do mundo, me abordando em hebraico, com brincadeiras, me chamando para tocar chofar no meio da feira, e eu recebi palmas no fim do toque do chofar, ou pessoas me chamando para entrar na loja e mostrar fotos de rabinos. E assim, foi realmente muito forte. Perdão, você mencionou que você entrou numa loja, porque o vendedor te chamou, o dono da loja te chamou, para ver uma foto de rabino. Aí o vendedor em frente está competindo com ele. Sim. Diz que a foto dele é uma cópia. Foi uma cena realmente hilária. A gente estava andando lá no suco, na feira, no Mlah. Mlah é o bairro judaico. Inclusive, é interessante isso, que a palavra Mlah significa sal. E por que o bairro judaico sempre era chamado de sal? Porque os judeus atuavam com o sal. E o sal era um elemento tão caro que a gente sabe que a palavra salário deriva da palavra sal. E depois de um tempo, eles trocaram o sal pelas joias, pelo ouro. Mas eu estava andando num lar. E aí a gente chegou na frente de uma loja. E aí o vendedor, muito simpático, viu que éramos judeus. Então ele chamou a gente para a loja e mostrou uma foto do Babassali. Que era um grande rabino, um grande devoto, um milagreiro marroquino. E aí, logo depois, na frente, veio outro vendedor e falou Ah, vem aqui que eu tenho uma foto original do Babassali. E aí ele mostra uma foto dentro. Não somente do rabino, mas também uma foto cabalística, cheia de letras hebraicas, etc. Aí ele fala, espera, agora eu vou mostrar uma meguilá para você. E me mostra uma meguilá, um rolo de externa, que ele diz que tem 400 anos. E eles sabem falar os termos, eles sabem falar tudo isso. Então, na verdade, foi uma viagem muito boa. Foi absolutamente maravilhosa. E eu digo que, mesmo o desfecho triste, de certa forma, ele serviu para fortalecer ainda mais esse sentimento de conexão com aquele povo. E eu achei isso muito importante. Muito importante justamente por aquilo que você falou. As pessoas têm na cabeça que Ah, judeus e árabes se odeiam, judeus e muçulmanos se odeiam por causa de Isaac e Ismael, como se houvesse um determinismo. Isso é um grande erro. E eu fiquei muito feliz porque nas redes sociais eu consegui transmitir isso para as pessoas. E vieram muitos muçulmanos, inclusive, árabes ou não, curtir e comentar. Então, isso é muito importante. Para terminar, o que você tocou no chofar? O que eu toquei? Os três toques. Os três toques? Os três toques. Tquiá, toque comprido, chivarim, toque médio e trual, toque curto. Bom, eu acho que merecia palmas, então. Não, foi incrível, assim, receber palmas daquelas pessoas que eu considero irmãos muçulmanos, árabes, amzagues ou, como são chamados também, bérberes. Foi realmente redenção. E é essa mensagem que eu quero transmitir para as pessoas através desse conteúdo e dessas viagens. Tanto para Marrocos, quanto para Dubai. O que a gente tem em comum é muito maior e somos muito mais felizes se a gente cultivar aquilo que a gente tem em comum. Maravilha. Rabino Ventura, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço ao Mosaico. E um grande abraço a todos os telespectadores. O Mosaico volta já, já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco. Sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o barco em o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O moderno Estado de Israel está comemorando 75 anos e esse é o momento de aproveitar as inúmeras atrações de Tel Aviv, visitar os pilares da fé em Jerusalém, renovar suas energias no Mar Morto, ligar-se com a natureza no deserto do Negev. Viagem para a Terra Santa com a Maringá. Passagens a partir de US$ 864. Conte com especialistas que proporcionam experiência, segurança e suporte 24 horas. Fale com a Maringá Turismo. 60 anos de viagens perfeitas. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815 9159. Direto do nosso Baú do Mosaico, vamos assistir Francisco Gotjuf, nosso eterno senhor mosaico, dando um depoimento sobre o Dia do Perdão em 1998. Meus amigos, confesso que estou comovido pelas inúmeras mensagens que recebemos pela passagem do Ano Novo 5759. Se fosse possível, eu agradeceria a cada um de vocês pessoalmente. Peço a todos vocês que nos saudaram com tanto carinho aceitar o meu muito obrigado, desejando Gmar Hatimatová, que sejais confirmados para a vida neste próximo Yom Kippur. E como estamos às vésperas do dia mais importante do calendário judaico, não faltam questões cujas respostas cabem aos rabinos. Mas tem uma que eu vou me permitir de responder. Por que este jejum total no Yom Kippur? Ora, dizem nossos amigos, vocês não comem nem sequer bebem durante mais de 24 horas? Sim, é verdade. Acredito que esta obrigação da ética judaica tem hoje um peso maior do que nunca. Faz com que todos nós, que graças a Deus vivemos normalmente, experimentemos a fome que atinge milhões de seres humanos. Coube ao povo judeu receber para si os Dez Mandamentos e, consequentemente, ser o portador de uma das principais leis sociais, o dia do descanso semanal, que não existia antes e que foi adotado posteriormente até por movimentos políticos. Agora que estamos às vésperas do Yom Kippur, agora que passamos por um período de reflexão, nada mais importante do que agradecer a Deus por cada dia que passamos. Que possamos, assim, ampliar a nossa tolerância e aproximar-nos dos nossos irmãos num convívio mais justo. Mar Hatimah Tovah Vamos revisitar um momento marcante da história do nosso programa direto do Baú do Mosaico. Oi, bem-vindo ao Cozinha da Ida Xemame. Hoje, uma receita rápida, rasteira, para aqueles dias que a tua casa enche de filho, nora, neto. Você não sabe o que fazer? Eu vou te dar uma receitinha de dois minutos de trabalho e dez minutos de aplauso. Hoje nós vamos fazer uma pizza de lox and cheese. Para a nossa pizza de lox and cheese, para quatro porções, você vai precisar de quatro discos de massa de pizza brotinho, 150 gramas de queen cheese, meia cebola roxa bem picada, meio pepino japonês cortado em fatias finíssimas, 200 gramas de salmão defumado em fatia, meia xícara de dill picadinho, duas colheres de sopa de alcaparras miudinhas escorridas, meio limão cortado em cubinhos. Muito bem. Eu peguei o disquinho de pizza brotinho, assei ele conforme as instruções da embalagem e olha, é tão simples quanto espalhar o cream cheese, pôr o salmão, a cebola, alcaparra, pepino, limão, tudo jogadinho aqui, arrumadinho, bonitinho, servir e correr para o aplauso. Vamos lá. Um bom jeito de alisar o cream cheese é dar uma molhadinha na faca, aí você vem com as fatias de salmão, vamos fazer um xadrezinho, aí você vai intercalando alcaparras, falar em alcaparra, querida e de chamada, alcaparra boa é a miudinha, quanto menor alcaparra, mais qualidade ela tem. Aí você põe uns cubinhos de limão, um pouquinho de cebola ralada, vai espalhando a seu bel prazer. Enfeita com umas fatiazinhas de pepino. Então, querida e de chamada, está aqui a nossa pizza de lox and cream. Ela é uma adaptação de um dos sanduíches mais famosos de Nova York, que é o lox cream and bagel. grande prato para quando aparecem genros, noras, filhos, filhas, netos, amigos. Em minutinhos, você vai ter um prato gostoso, diferente, e garanto que você vai se aplaudir de cena. Um bom apetite para toda a família. Até a próxima. É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção A. Colnidrei, ou todos os votos, é a prece recitada nas sinagogas no início do serviço noturno de Yom Kippur. Colnidrei é uma das preces mais importantes do ano, na qual se pede a anulação dos votos feitos e não cumpridos, e que nos seja dada a oportunidade de consertar isso num ano de felicidade e redenção. A nossa produção vai entrar em contato com os cinco primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Colnidrei é rezado três vezes. Primeiro numa voz baixa, depois uma voz firme, depois bastante forte, com todos os rolos da Torá, fora do Aronacodes, da Arca Santa, e anulamos. Mas não anulamos qualquer promessa. Só aquelas feitas em momentos de grande emoção. O Pinata, a música de hoje, traz o comovente Colnidrei, composto por Max Bruch. e a música de hoje. Então, Amém. 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 Na próxima sexta, acenda as velas às 17 horas e 43. O Kabbalah Tshabat da Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. G'mah Hatmah Tovah, Shalom Mosaico. Legenda por Sônia Ruberti